Oi, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Isabela e hoje eu vou fazer esse desenho aqui, né, que ele saiu um pouco torto, um pouco feio, né? Então vamos lá apagar as listras e já volto. Então, gente, apaguei as listrinhas de lápis, ó. Vamos pintar o coração de vermelho. Vamos lá. Pintei, né, gente? Isso daqui, gente, a gente vai pintar de duas cores, de amarelo, não, de três, laranja e vermelho, coriza. Então, gente, ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, um beijinho do coração, tchau, tchau, até o próximo vídeo, bye, bye!